E aí galera, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, gente, é o almôndega. Você que quer aprender a almôndega, essa receita é ideal pra você, porque ela é muito fácil, muito rápida e muito saborosa. Você faz em minutos, com aquele gostinho de comida de vó, assim, bem simples, muito top. Então, roda a vinheta! Iremos usar, basicamente, meio tomate médio picado, uma cebola pequena picada, cheiro verde a gosto, pimentão a gosto, um dente de alho grande picado, uma colher de sopa rasa de corante, a mesma medida de açafrão, sal a gosto, tempero baiano a gosto também, se você quiser, pode botar outro tempero, óleo a gosto pra selar o almôndega, o ovo pra dar a liga na carne, né? E eu vou usar o acém, aqui eu tenho 328 gramas de acém, você usa a carne que você desejar, a carne moída, viu gente? E agora vamos fazer a almôndega. Primeiro você vai colocar a carne em um bol, vou usar esse bol de vida, o bol bacia, tanto faz, é a mesma coisa, é o mesmo nome. Eu vou usar o tempero baiano, todo. Gente, o sal eu prefiro colocar depois, mas se você quiser, você pode colocar agora, aí você vai colocar a metade do açafrão, vai colocar a metade do corante também, um ovo batido, aquele ovo lá que eu mostrei pra vocês. Gente, essa receita fica muito top, 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 top mesmo, aquele gostinho maravilhoso, bem suculento. Aí você vai mexer com a ponta dos dedos até incorporar bem todos os ingredientes, e você vê que vai estar no ponto certo de bolear. Se você já está gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E gente, uma dica muito importante, ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que vai ficar acontecendo aqui no canal. Tem dicas e receitas valiosas para a sua vida. Então continue assistindo que vai dar certo. Continua mexendo, já incorporou. Agora a gente vai fazer as bolinhas, né? Você vai fazer do tamanho que você desejar. Eu vou fazer em tamanhos médios pra grande. E assim você vai fazer com a carne toda, né? Até terminar pra gente continuar o processo de cozimento da almôndade. Já estou terminando. Gente, aquela 300 e poucas gramas rendeu 6 bolinhas, assim, médias. E agora a gente vai fazer. Em uma frigideira você vai adicionar o óleo a gosto. Porque primeiro a gente vai, tipo, fritar, né? A almôndega pra depois a gente dar início ao processo de cozimento. O óleo já quente você vai colocar a almôndega de uma por uma, com muito cuidado, gente, pra não se queimar. O óleo tem que estar quente pra ela não cozinhar. Porque ela tem que assar, tipo, selar de um lado e depois a gente vira e sela do outro. Aí você vai deixar. Aqui ela já selou, já assou bem. Você pode ver que tem uma crosta em cima. Porque se ela cozinhar, ela vai perder muito líquido agora. O importante agora é selar dos dois lados. Aí eu já virei, né? Aí você vai deixar selar e assar do outro lado. Já assou. Agora eu vou colocar o restante do açafrão. O restante também do corante, que sobrou na hora que a gente estava temperando. Aí você vai adicionar o alho. O dente de alho grande, picado. A cebola. Uma cebola pequena. Gente, eu vou deixar as quantidades tudo na descrição do vídeo. Não se preocupe, que vai estar tudo lá. E agora a gente vai mexer um pouco pra ficar bem espalhado, né? O alho e a cebola. Aí você mexe com bastante cuidado pra não desmanchar as carnes, gente. Aí você vai dar uma sacudida assim um pouco. Pra não ficar mexendo muito com a espátula. Aí agora, depois que tiver assim, bem douradinho a cebola e o alho, você vai adicionar o tomate, o pimentão. E eu vou ajustar agora o sal. Como eu não coloquei o sal antes, eu vou colocar agora. E você vai colocar a gosto. Ou você bota quando você vai temperar a carne, ou você bota quando você vai fazer a almôndega, né? E agora eu vou colocar a água e a gente vai levar nossas almôndegas para o fogo na frigideira. Aí você mexe devagarzinho. E agora eu vou tampar pra que cozinhe mais rápido. Aí você vai deixar de cerca de 5 a 7 minutos cozinhando. Aí eu vou abrir agora. Já está um pouco cozinhado, né? Não está no ponto aí. Vocês podem ver que está muito líquido ainda o caldo. Aí eu vou deixar cozinhar sem a tampa pra secar mais, né? Esse caldo pra ficar mais reduzido. Aí já ficou reduzido. Eu vou deixar tampado novamente pra reduzir mais. E cozinhar mais, né? Aí já tirei novamente. Aí aqui, ó. Já está no ponto que eu quero. Já está bem. Caldo bem grosso. Bem temperado. Muito top. E já está cozinhado. Nossa, a almôndega, pra finalizar, eu vou colocar o cheiro verde, né? Que eu mostrei pra vocês. Vou colocar pimentinha. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. O que você achar melhor, o que você gostar. Gente, vocês viram, né? Como é muito fácil fazer a almôndega. Você não vai ter mais desculpa de não fazer porque não sabe. E compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta, que você queira que a pessoa veja, né? Como é fácil e rápido fazer a almôndega. E fica uma coisa muito simples e muito saborosa. Top, top mesmo. Olha, gente. Olha a consistência desse caldo. Olha a textura disso. Top. Top. Top.